Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no nosso terceiro episódio de Ready or Not E hoje nós estamos aqui em um armazém galera, um armazém tipo de mercado E tem alguns criminosos, tem trabalhadores no meio E eu vou ter que usar meus parceiros porque é extremamente difícil essa missão Eu tentei fazer ela sozinha, não dá E vou ter que usar meus parceiros, então sem muita deloga Já vamos começar a dar ordens Lembrando que se você tiver o jogo e quiser Conferiu se estava travada, viu que não Mantenha sua arma, eu disse agora Vámito a mão, caça sua meda Vámito a mão, velho Vocês viram? Vamos mostrar minhas cuantas? Eu consigo ver Vámito uma faca, bicho Que merda mano Cadê a faca? Não dá pra ver a faca Pegar a prova ali doido Deixar a arma assim Beleza Ah, a faca aqui na onde vou Quase que eu morri Pode algemar também Galera, nós algema todo mundo Por causa da nossa segurança Que a gente tem que ter Vocês viram que um vacilo Você pode ir pra vala Nesse jogo, não é igual ao GTA não Olha isso, está aberto Está aberto Tá aberto Tá aberto Tá aberto Deixar ele segura Eu não fiz nada Eu não fiz nada Falta com a equipa de entrada Um grande trabalho, equipa de entrada Deixem-se Show Acho que eu mesmo faço nesse aqui Tem um cara andando aqui embaixo Eu não fiz nada Eu não fiz nada Com mim Tô ouvindo o passo, agora não sei Deixem-se 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 Até aqui galera Até nessa parte aqui é de boa Mas agora vai estralar Deixem-se agora Agora Deixem-se 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 E aqui que o chicote-se-traba Vou ter que tirar ele daqui Não vou conseguir tirar o cara daqui Agora que já pode puxar o fuzil Tá trancada? Para quieto cara Não vamos fazer abrir e flashbang Parece que não tem mais bang Então Os caras parecem tão perdidos Abre a porta, acolhá Deixa eu ver as mãos 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 Muitos! Teus de novo! Eu quero ver as mãos Alright, light stick out for- Provide cover. Need to get into position. A missão sozinha é praticamente impossível, galera, na hora de chegar nessa parte. Se você fazer sozinho, não tem como. Chama deles. Não, deixa que eu faça, senão depois eles não captam as evidências, senão ferrou. Sem as evidências. Tem civil pra gente resgatar. Vai estar de fuzil AKM, mano. Pedir pra alguém vir no meu cover. Quer dizer que está viva ainda. Vamos lá. Nós temos um suspeito aqui preparado para tráilers. Talk reporting. Copy that. Cívelian cuffed and prepped for evac. Talk reporting. Roger that. Trailer's incoming. Proceed with caution. Aqui. Aqui nós saiu ali, ó. Mais algum civil, será, pra cá? Aqui já é o começo. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter mais o que se viu pra gente salvar. Aqui Já era galera Vamos ver nossa nota agora Até agora fizemos tudo Vamos ver o que Vai dar de Eu não sei Não sei que Que uso da força ESC não é autorizado Mas tiramos um B Então é isso aí galera Valeu, falou, até o próximo vídeo De Red or Night que eu estou curtindo muito esse game E é nóis, gastamos 10 minutinhos Dez minutinhos de vídeo Tamo junto galera Fui E aí E aí E aí